E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero em Deus que esteja tudo bem. Graças a Deus nós estamos aqui com saúde e graças a Deus mexendo com gato, fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, é bom demais. O que eu quero falar no vídeo de hoje para vocês? Pessoal, quero falar sobre a importância de você suplementar o seu rebanho. Seja pouco, seja muito, suplemente o seu gado, tenha excelentes resultados. Essa é a ideia. Eu não tenho um produto para te vender, eu não tenho um mineral para te vender, mas eu tenho o gado aqui para te mostrar e te dar a certeza de que se você investir no seu gado, você vai colher resultado. Então, antes de iniciar o vídeo e antes da gente estar falando aí o assunto que queremos desenvolver, eu quero agradecer a Deus. Independente de religião, pessoal, eu louvo a Deus e agradeço a Deus porque o que Ele fez em minha vida, o que Ele tem feito, o quanto Ele tem me ajudado, isso é a única forma que eu tenho de agradecer, engrandecendo Ele através dessa palavra. Então, não é religião como já disse. Aonde você estiver, se você quiser fazer essa oração junto comigo, faça do seu jeito. Mas quero agradecer ao meu Deus. Então, obrigado, meu Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua bondade infinita. E eu peço a Ti, Senhor, que possa abençoar a cada uma das pessoas que assistem esses vídeos, que elas possam realizar os sonhos dela. Deus, eu sei que tudo está em Tuas mãos. Então, derrama na vida dessas pessoas aquilo que elas sonham, aquilo que elas buscam. Seja gracioso, meu Pai. Assim como o Senhor tem me ajudado, continue me ajudando. Mas ajude e abençoe cada uma das pessoas que acreditam, que sonham e que lutam para realizar os seus sonhos. Quero dizer para você também que possa se inscrever no canal. Aqui do ladinho vai estar inscrever-se. Aí você vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação. Quando a gente fizer vídeo novo, vai chegar notificaçãozinha para você. E assim você vai fazer com que a gente fique mais forte no YouTube. Também compartilha com os amigos. Eu quero muito chegar nos 100 mil e quero dividir esse momento com vocês aí. Falta pouco, nós já estamos com 95.700. Vim hoje pela manhã. Muito obrigado a você que é inscrito. E a você que não é, se inscreve e ajuda a nós. E deixa o joinha. Isso ajuda muito ao canal se manter forte, se manter firme no YouTube, né? E também nos comentários, pessoal. Eu estou sempre respondendo, às vezes demora um pouquinho. A minha lida aqui é uma lida que eu mesmo faço, eu mesmo desenvolvo todo o trabalho, curo bezerro, mexo na vacada, faço remédio em boi, vaca e assim sucessivamente. Então, venha fazer parte desse projeto com a gente. Wilton, estamos aqui, estamos aqui falando de gado, estamos aqui falando de mineral. Você tem visto aí a vacada com escório corporal bom? Você tem visto que os bezerros, né? Eu desmamei bezerro ali, aquela bezerrada ali que está naquele pasto, que inclusive me ajudou muito o Wilton aqui esses dias, ajudou a botar proteínado. E a gente tem... A aprendizagem muito grande que eu vou levar para o Ceará, com certeza. E é que a gente falou, a bezerrada top, mostrando que quando você tem um bom mineral, um bom proteínado, o resultado é excepcional. Sim, é bom. E aí você viu, aqueles bezerros ali, não são todos, mas alguns deles são filhos dessas vacas aqui, que elas já estão parindo novamente. Aqueles bezerros dos Mamei, os mais velhos estão com uns 3 meses, e os outros tem 2 meses. E a vacada já está parindo de novo, você viu os bezerrinhos novos aí, né? São um trabalho que você vem fazendo bem feito, e por isso que me abriu a curiosidade de vir aqui, você abrir as portas da propriedade, e eu vim buscar um pouco de conhecimento, com certeza eu vou levar bons conhecimentos aqui para compartilhar com o pessoal lá. Amém! Pronto! E como a gente está falando de mineral aí, eu também quero falar que a gente fez umas visitas aqui em algumas fazendas, e a gente pôde comprovar lá, a gente pôde ter esse resultado, as pessoas falando. Em cada propriedade que nós chegamos, o que o pessoal falava? É importante mineralizar o gado? Era a primeira coisa que a gente falava. Era a primeira coisa que a gente falava. Era a primeira coisa que a gente falava, uma boa mineralização, um bom alimento, juntando com uma boa genética, vai dar resultado, né? Vai dar resultado positivo, com certeza. É, pessoal, então eu não sei aonde você está assistindo esse vídeo. No Brasil, aonde você estiver, no Nordeste, enfim, no Pará, onde tem muita gente que deixa nos comentários aí, enfim, mas acredite. Ah, mas o meu gado é pouquinho e tal, não interessa. Se você tiver uma vaca só, só uma, dê mineral para ela que você vai obter resultado. Não, eu tenho muito gado, eu vou gastar muito. Não, você não vai gastar, você vai investir, porque você vai colher resultado. Acredite, o diferencial está naquilo que você coloca mais para o gado. O capim tem nutriente? Tem, mas não tem o suficiente para poder a vaca criar um bom bezerro, limpar o útero dela. Então, há uma necessidade, né? Eu recebi aqui a visita de um pessoal da Matsuda, e eles estiveram falando isso. Quanto é importante. A vaca, quando ela pare o bezerro, fica uma secreção no útero, fica uma inflamaçãozinha ali, porque o bezerro sai e, enfim, rasga, machuca isso, aquilo. Então, tem o cobalto, tem o ferro, uma série de coisas que tem no mineral. Eu vou estar até colocando aí os níveis de garantia dos produtos que eu uso aqui. Não para poder fazer uma propaganda de um produto que eu uso, não é essa a ideia. Mas seja o mineral que tiver na sua região, busque o melhor e coloque no coxo para a sua vacada, que você vai ter resultado. Aí, a questão da mineralização, você ganha tempo. Veja só, aqui na minha propriedade, que é uma propriedade pequena, né? Assim, nós visitamos fazenda que os caras têm 3 mil boi, 4 mil boi, enfim, são propriedades grandes. Inclusive, Wilton, e você viu aqui, né? Nós estamos aqui para uma linha chamada 70, que ali tem boi de verdade, né, meu irmão? Muito boi. Estou impressionado. Muito fazenda, muito fazenda, e fazenda de criagado de qualidade. Sim. De qualidade. Eu, uma vez, eu fui para o Nordeste, né? Meu avô é aí do Nordeste, né? Da região do barro. Você que assiste os vídeos aí e conhece a região do barro, meu avô é Antônio Bernardo. O homem é diferente. Foi um homem que eu aprendi demais com o meu avô. E o sangue dele corre na minha rei e a vontade de criar gado, menino. Vem dele, viu, meu filho? Então, eu falei para o meu avô um dia, cara, cheguei lá, aí eu falei, vovô, tem um pessoal lá em Rondônia e tal, que tem umas 10 mil cabeças de gado. Aí, meu avô disse, meu filho, e esse homem cria esse gado no mundo todo, né? Onde é que o cabra cria 10 mil cabeças de gado? Eu disse, vovô, cria. Porque aqui é muito produtivo. Você viu onde a gente andou? É capim, né? É produtão de milho, fazer porragem. Sim. Aqui é de grande escala, né? Sim, que é o lavoura pecuária, né? Que o pessoal aqui já está fazendo. Inclusive, nós fomos lá no seu Hernani, você viu lá, né? O lavoura pecuária? O lavoura pecuária, o capim associado com o milho, é uma coisa do primeiro mundo, viu? Então, pessoal, é diante dessas tecnologias, é diante desses conhecimentos que eu adquiro nas propriedades onde eu visito, quando eu converso com as pessoas, né? Nós sentamos. O seu Hernani foi muito gente boa, né, cara? Pegou a gente, põeu no carro. Fomos lá olhar, né, cara? Eu quero agradecer a ele, mostrou com muito carinho aí toda a propriedade. Sim, sim, nos deu dicas, né? A gente perguntou lá pra ele, né, algumas coisas e ele... Fechou muitas informações. Sim, sim. Saindo mais rico lá de conhecimento. É, certeza. É isso que a gente faz, a gente vai atrás da informação, eu aplico aqui no meu gado. O cara fala, ó, o mineral bom é esse. Eu vou lá, uso, já faz bastante tempo que eu uso a linha da Matsuda. Tem a... O mineral que eu uso hoje é o Embryo. Eu tô querendo preparar essa vacada aqui pra o ano que vem eu fazer uma IATF nelas. Então o Embryo é o top de linha da Matsuda. Mas não é necessário que você já inicie com esse produtão lá, né, que ele é um pouco mais caro. Hoje eu tô pagando no saco aqui, um saco de 30 quilos de mineral pronto pra uso. Eu tô pagando a média de R$185,00. Apesar que eu comprei uma quantidade grande, aí eu comprei um pouco mais barato. É, e tô com ele estocado, né? Mas é a média de R$180,00 hoje, preço de hoje. Ah, meu Deus do céu, Deus me livre, isso é caro demais. Pessoal, você vai injetar isso no seu gado e você vai encurtar o tempo que essa vaca vai te dar um bezerro. Aqui, na minha propriedade, a vaca cria um bezerro, eu quero dar um exemplo aqui. Não é que ela cria em janeiro todas elas, né? Nós estamos em junho e a vacada tá criando agora. Ela cria o ano inteiro, né? Eu não faço estação de monta aqui. Mas a vaca pariu em janeiro, pra gente fazer uma conta fácil. Quando é em agosto, eu desmamo esse bezerro. Geralmente final do mês. Então, oito meses. Aí, quanto tempo depois é que ela me dá outro bezerro? A maioria das minhas vacas aqui, elas me dão entre 60 e 90 dias. Já me dão outro bezerro. Ela desmama um em agosto. Quando é outubro, novembro, ela já tá mandando outro no chão, meu irmão. Então, isso faz uma diferença tremenda. Porque eu também falei isso lá no Nordeste, né? Eu tava conversando com o pessoal lá uma vez que eu fui visitar. E eu falei pra uma pessoa. Eu falei, meu irmão, eu tenho vaca lá na minha propriedade, que ela me dá dois bezerros por ano. Se ela parir em janeiro, quando for no final do ano, novembro, dezembro, ela tá dando outro bezerro. Teve gente que não acreditou. Falei, ah, meu irmão, que conversa é essa? Uma vaca dá dois bezerros por ano e tal. Assim, essa é a realidade, né? Eu fico até meio sem palavras. Eu tenho esse resultado. Eu vejo esse resultado aqui dentro da minha propriedade. E é por isso que eu divido com você. Então, independente do produto que você usa. Tá, tem um detalhe também, tá? Eu não quero aqui falar mal de ninguém, né? Mas tem uns produtos, Wilton, que lá no Nordeste tem muito. Que é aquele pessoal que vende aqueles baldinhos de mineral que derruba carrapato, combate a mosca do chifre, não é isso? Na realidade, é um falso mineral, né? Pronto. O pessoal, recentemente, abriu o olho pra isso. Muita gente ainda foi enganada comprando esses baldos. Mas, recentemente, o pessoal abriu o olho, que é um produto falsificado, que não dava resultado de nada. Mas, desde que você comprou um mineral de qualidade, uma empresa de confiança, o resultado é que ele falou. Todo ano, a vaca derruba um bezerro. E o intervalo de parto aí reduz muito. Isso aí vai influenciar lá na frente com uma lucratividade maior. Sim, sim. O segmento da pecuária, né? Sim. Você vai ter mais bezerro, né? Com certeza. A vaca, na vida da vaca, ela vai produzir mais bezerro. É, que inclusive lá, tá começando a usar mineral na propriedade. Demontier, eu mando um abraço pra ele, a esposa, todo o pessoal. Um abraço, Demontier. Ei, nós falamos muito de você aqui. E não quero atrapalhar seu raciocínio aí. Mas, se Deus quiser, eu vou fazer uma visita pra você aí, meu irmão. Vai ser muito bom aí o tempo que a gente vai estar junto aí. Aí, com certeza. Vai ser gratificante ter mais recebido que você lá. Sim. E tá seis meses que ele vem colocando sal mineral pro gado. E com seis meses, apesar que o Jesus falou aqui, que o resultado mesmo, você vê com um ano. Mas, com seis meses, já observa-se visualmente, assim, o corpórum melhor das vacas que estão consumindo esse sal. Sim. Com certeza, bons frutos virão. Acredito plenamente. E é isso mesmo. Essa questão aí de você mineralizar a vacada, o resultado não é que você, tipo, você dá um mineral pra vaca hoje, quando é daqui um mês, você já vê resultado. Não, é a longo prazo. A realidade é essa. Porque a vaca, você começa a dar um mineral pra ela, aí ela vai adaptar o organismo dela, se ela não faz uso ainda. Aí, não é a curto prazo que você vai ver o resultado. E, assim, eu procuro também falar aqui, não é a vantagem, olha isso, aquilo, você vai ter um resultado tremendo do dia pra noite, não. É uma semente que você vai plantar. Você vai colocar o mineral pra vacada, ela vai demorar, inclusive, a se adaptar. Se o seu gado não usa ainda mineral, você vai colocar lá no coxo e o gado não vai nem consumir direito. Exatamente, foi o que ocorreu lá na propriedade, que começou a iniciar. O consumo foi um pouquinho, o gado foi se adaptando e hoje tá bem, já tá bem adaptado já o gado. Aí foi ajustando, né? Foi se ajustando. É, aí quanto é que uma vaca consome, tá? Pra poder a gente ter uma ideia aqui. Quanto é que uma vaca consome de mineral por dia? Uma vaca, né, grande, né, uma vaca entre média e grande, ela vai consumir entre 80 gramas a 150 gramas. Dependendo a época, dependendo a necessidade que ela tá, não vai ser todas. Ela pode comer, ela pode consumir até 200 gramas, no máximo, estourando. Mas depois ela volta pra média. E um detalhe também, não é bom deixar faltar, Wilton. Você viu que nas cocheiras onde nós andamos aqui, onde a gente chegou tinha mineral. Sem mineral, e sempre você colocando mais. Isso é uma observação que eu vou levar também. Isso, isso. Isso é importante lá pra... É, ó, com um detalhe. Se você pegar o mineral, coloca lá. Aí, que tem gente que faz assim. Tem gente que fornece mineral pra vaca de uma vez por semana. Coloca lá um saco de mineral, ou meio saco, seja lá quanto for. E aí só vai colocar de novo daqui uma semana, daqui não sei quanto tempo. Não vai ter resultado. Não vai ter resultado, exatamente. É igual um remédio quando você toma. Você não pode tomar um remédio pra fazer um tratamento, aí você toma um hoje, aí passa uma semana e depois é que você toma outro. Não. Você tem que ter um tratamento. É oito horas, de oito em oito horas. Então você tem que tomar aquele comprimido pra poder fazer um efeito. Mineral é a mesma coisa. A vaca tem que tá lá no coxo pra ela ir lá. Ah, a vaca vai lá no sal, lambe um pouquinho, aí vai comer. A carência dela, né? E isso. A carência dela vai tá lá, pronto. Isso, isso. Pra suprir essa carência dela. E quando você deixa faltar, que você leva o mineral lá no coxo, o gado vai doido. Aí vai consumir mais, vai estragar. Porque aí a vaca tá tão necessitada daquele mineral, que ela vai consumir 300 gramas. E aí não vai fazer um efeito satisfatório, porque aquilo que ela ingeriu a mais, ela vai jogar fora na fez e na urina. Ele vai embora, não fica, meu irmão. Mas então é prejuízo pro produtor. Sim, sim. Aí o cara fala, ah, o meu gado come mineral, como muito, eu dou uma vez por semana. Não, pessoal. Você tem que deixar o coxo cheio direto. Ah, aqui tem cocheira minha, que se você for, eu acho que naquela dali de baixo, ó. Você vai lá, eu tirei o gado de lá e ficou mineral no coxo. O gado, ah, mas aí perde, estraga? Não, não estraga. Se o coxo for coberto, o único problema do mineral é se chover, né? E a cocheira for aberta. Mas quando o gado volta pra lá, eu vou, complemento, boto mais mineral e não deixo faltar. Às vezes falta? Sim. Porque às vezes eu coloco mineral lá e elas estão mais carentes. Há épocas do ano, que é uma carência também. Os períodos de transição, como por exemplo, tá saindo do período da seca, entrando nas águas. Aquela pontinha de capim verde que vem, o nutriente é mínimo. O nutriente é bem baixo. Então a vaca tende a consumir um pouco mais de mineral. Você vai ver isso lá também. Há um períodozinho também, no período da seca, que é onde o capim perde muito a qualidade nutricional dele. Então o gado também vai consumir um pouquinho mais. Mas são só em épocas que isso vai acontecer, tá? Mas o essencial é que esteja lá, pronto pra outro, né? Sim, que esteja à disposição. À disposição. À disposição. É o capim de um lado e o mineral ali junto. Isso faz diferença. Mas, pessoal, é a longo prazo. Se você tem aí 50 vacas ou 10 vacas, sei lá o tanto que tiver, mas faça um teste. Compre um produto, separe um lote e faça um teste. Você vai ver, sua vacada vai entrar no cio antes do tempo, a sua vacada vai manter um escoro corporal bom, parasita, muita doença que o gado tem. Isso vai ajudar também. Então é super importante. Falando daquele outro sal lá que a gente estava falando, né? Do sal que o pessoal faz que derruba carrapato. Aquilo lá só tem um princípio ativo, que derruba o carrapato. Mas a vaca, ela não só precisa que o carrapato caia ou que a mosca do chifre deixe de atacar. A vaca precisa de vários componentes. Ela precisa do selênio, ela precisa do fósforo, ela precisa do ferro, ela precisa do cálcio, ela precisa do cobalto. É uma série de produtos. Eu vou tirar umas fotos aqui de um material para você levar para lá e fazer um comparativo. Isso, dos níveis. Porque muda de produto para produto, de empresa para empresa, né? Eu uso aqui Matsuda. Inclusive o pessoal pergunta, qual mineral você usa? Eu uso a Matsuda. Às vezes da Matsuda tem, o que eu uso tem 90, 94% de fósforo. E há algumas empresas que tem 40, 50, 60 de fósforo. Então isso faz diferença, tá? Não estou aqui trazendo a Matsuda para você usar. Mas aonde você estiver, faça esse comparativo. Pegue essa foto que eu vou mandar aí, que vai ficar aí anexado ao vídeo. E aí você faz esse comparativo aí com o que você tenha na sua região, o que você vai comprar, enfim. E aí você faz esse teste lá também. E se Deus quiser, Wilton, a gente vai continuar se falando, a gente vai continuar dividindo aí essas ideias e acompanhando lá o desenvolvimento. Então, pessoal, nós vamos fazer isso. Demontier, eu acredito que você vai assistir esse vídeo, mas quero dizer para você, meu irmão, que acredite, que continue com esse trabalho que você está fazendo e realizando. E o resultado, ele vai vir. E depois a gente vai estar falando, depois a gente, uma hora dessa eu vou lá fazer uma visita de novo. E aí você já vai ter esses dados para poder a gente estar comprovando isso, né? De que diminuiu o espaço de tempo entre uma cria e outra, entre desmamar um bezerro e a vaca criar outro. Então a gente tendo essas informações, a gente vai ver que aquilo realmente trouxe resultado, né? Trouxe benefícios para a vacada, né? Um ponto que você abriu aqui é que você tem que ter os dados, né? Não adianta você só consegue achar a solução se você tiver os dados na mão. Então é uma coisa que, se chegar lá, vou me agir mais para coletar esses dados. Então quando você for lá, fazer essa comparação, que melhorou, que falta melhorar, onde está o erro para corrigir. Exato, exato. Mas é isso, acredite, acredite. Você não vai gastar dinheiro, você vai investir. Esse é o diferencial. Eu tenho 100 vacas aqui, 100 e poucas vacas em produção. Dessas vacas, você viu lá e eu te mostrei. Só tem uma, uma que por algum problema, não sei o que aconteceu com ela, aquela da cara de guzerá. Você lembra dela, né? Pronto, aquela vaca, eu desmamei o bezerro dela, tem uns 4 meses. E ela, agora que o touro está correndo ela. Está correndo ela, né? Mas isso é um fato raro que aconteceu aqui na propriedade. Sim, no meio de 100, né? No meio de 100. No meio de 100. Você mostra a sua efetividade aqui com a propriedade, não é muito produtiva. Aí o que você tem que fazer com uma vaca dessa? Tem que mandar embora. Vaca tardia, não adianta sentar. Não, mas a vaca é bonita. Não é que você viu lá, a vacona mesmo. Pela boniteza ela ficava. Mas é o que você falou, se você quer que a sua propriedade dê produção, você tem que ter uma boa seleção também. Caminha junto com a melhorização, caminha também com a seleção, né? Sim. Tem que ter uma boa produtiva. É, não adianta. Você está lá, não, mas essa vaca é muito bonita. Mas a vaca, ela tem que estar no seu pasto, é dando resultado. Não adianta você estar, ah, mas eu tenho 10 vacas no meio do meu rebanho, rapaz. Elas não criam, demoram a criar, mas eu não vou vender, não. Você está tendo prejuízo. Você tem que estar com uma vaca, com o bezerro no pé. Essa é a ideia. Não tem conversinha, não, compadre. É verdade. Quando você trabalha com cria, com uma seleção rígida, né? Sim, sim. Produziu, produziu, fica. Não produziu. Não produziu, infelizmente, tem que ir embora. Tem que descartar. Então é, pessoal, muito grato a vocês por assistirem os vídeos e quero dizer para você também. Você quer aprender a criar gado do zero, sabe? Você quer saber quais os documentos necessários, o que você tem que fazer para poder você comprar uma propriedade, para você alugar uma propriedade, a importância das cercas, da qualidade da cerca, porteira, sistema de curral, manejo com gado, uma boa vaca. Como é que eu faço para poder ter um gado bonito, igual a esse ou melhor? Porque eu desejo para você o melhor. Então, aprenda a criar gado.qbook.vip. Vai ter um link aqui no vídeo e vai ter um link também na descrição e um comentário fixado. Você vai lá, clica nele, vai direto para uma página onde você vai aprender a criar gado. Se você já sabe, se você já mexe, já trabalha com gado, aprimore as suas técnicas. Aqui nós desenvolvemos, trabalhando com gado, técnicas como essa daqui, da gente estar aqui dentro do curral. Vaca de bezerro novo, que a gente pegou o bezerro e a vaca ficou me olhando ali. Então, docilidade, manejo, tudo isso é fundamental. Com certeza. Além da minha visão, você mostrou aqui um manejo que eu tenho que levar também para a propriedade. Racional. Racional demais. Um gado bezerrado nove, um gado nelore, mas você vê a da cidade do gado dele aqui. Sim. Isso mostra um bom manejo que ele trabalha aqui na propriedade. E, meu irmão, eu vou falar um negócio para você. Quando eu cheguei aqui, cara, que eu comecei a mexer com esse gado, esse gado era doido. Meu irmão, você entrava dentro do curral aqui, o gado era agoniado, era vaca valente, que ainda tem umas valentes. Não é que não tem, não deixa de não ter, né? Tem varia de temperamento animal para animal. Sim, é mais explosivo, né? Mas eu tive trabalho aqui, ia trazer o gado para o curral, era uma dificuldade, o gado dava trabalho. Você viu ali o trabalho que o gado deu para entrar no curral? Minimo. O gado veio caminhando. Com certeza. E é porque a entrada do curral está do lado da casa, né? Do lado da casa. E eu lá no terreiro, quer dizer, um estranho, né? E ele veio conduzir o curral na maior tranquilidade. Então, detalhes assim, detalhes que a gente aprimora para trabalhar, para ter uma nuvilha de qualidade, para ter um boi de qualidade, uma vaca de qualidade. Então vai lá no link, clica, acessa lá, vem com nós, vem para dentro da propriedade, o material é completo. Vai fazer com que você enriqueça o seu conhecimento. Pessoal, dinheiro é transitório, conhecimento é a verdadeira riqueza que o homem pode ter. Então bora, vem com nós, aprender a criar gado, menino! Wil, tu quer mandar um abraço aí para alguém, para os seus amigos? Um abraço para o meu pai, meu irmão, meus irmãos e tudo lá. Zé Wilson, homem de gado! Ali sim, ele tem genérico. Sim, ali é de fé, né? Meu filho, Dona Elizabeth, seu filho, Pedro Henrique, toda a família e todo o pessoal que trabalha na propriedade lá. Um abraço. Sim, amém. Para o homem que faz cerca lá também, como é o nome dele? É o Iacif. Iacif. Cara, a gente boa. É, rapaz. O cara que está assessorando nós lá. Pronto, veterinário, né? Agrônomo. Agrônomo, tá, tá. Então, e para cada um de vocês aí, que eu creio que o Wilton vai mandar esse link aí para bastante conhecido. Então, para cada um de vocês, para a sua avó, a quem tem muito estima, cara, é. Um abraço. Sim, sim. Sim, é, Cicinha, Socorro, como é o nome do... Juscivã. Juscivã. Vicente, muita gente, muita família grande. Sim. Então, pronto. Você da região do bar, você da região da Iara. Ô, menino, logo, logo eu estou por aí. Viu? Engazeira, lugar ré, é diferente, de verdade. Vamos dar um abraço aqui para o Bastião do Tubo, meu irmão. Bastião do Tubo, um cabarré que mora no meu coração. Diferente. Cisto e Chico Loso. Cisto e Chico Loso. É, o homem é bom, de verdade. Deuzinho lá na Engazeira. Deuzinho. Vou lá visitar ele também, meu irmão. Deus quiser. Beleza, então. Pois é isso. Muito obrigado por vocês assistirem o vídeo até o final. Fico muito grato. Então, vamos somar conhecimento. Isso é o que faz a diferença. É show, papai!